Pedir potreção a nosso Senhor Jesus Cristo e a força encantada das férias da Mãe Deus, os bons guias de luz nessas horas para nos potreger. Quando a gente sai de casa, a gente já faz nossos pedidos, né? E a gente já faz nossas orações. Umas campeãozinhas muito importantes para a gente difumar no ambiente que a mulher está para parir, né? A gente usa umas ervas cheirosas. Aqui é a minha horta, onde eu tenho algumas plantas que me servem para ajudar no serviço, no trabalho de parto. O que faz é chá para cá, como calmante, a laranja, o alecrim para estimular. Entrar no jardim de Tiana, que aqui são ervas para o parto, que a gente usa no parto. A gente usa isso aqui, a gente vem para banho. E aquela ali a gente faz xarope com ela. A canapitu também aqui é um grande remédio. Às vezes a gente pensa, às vezes não é, mas é. Olha para aqui que coisinha linda. Essa pimenta é muito... As coisas que Deus faz é muito bem feitas. As pimentas são coisas que a gente usa muito em trabalho de parto, muito mesmo. Aí as parteiras se previne. Tem sua horta com suas plantinhas, tudo direitinho. Sabe qual é a hora de dar o chá, de acelerar as dores. A hora de dar o chá que acalma, a hora de fazer a massagem. Tudo isso a gente tem que ter para se manter na hora da necessidade. Graças a Deus, meu Deus, e a força encantada, nós nunca perdemos uma mulher. E graças a Deus, nem criança também. Quando a gente vier aqui e estar de risco, a gente leva para o hospital. Tchau.